Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos no canal do Brasil Paralelo no Youtube. Hackers entraram na página e modificaram o nome do canal, infelizmente a esquerda apelou, invadiu a página e promoveu a ditadura, a repressão como eles sempre fazem no mundo. A esquerda não defende os pobres, a esquerda aparelha empresários, políticos e organizações criminosas para reprimir a população e favorecer a poucos privilegiados. É exatamente o contrário, ela deixa dependente a população e simplesmente vem com a bandeira de que ela vai resolver a pobreza no mundo. Isso não é verdade e não é reprimindo as pessoas, não é invadindo, não é promovendo uma política nojenta e porca que vai ganhar no grito e dominar a nossa nação. Precisamos fazer uma campanha forte para mostrar para as pessoas que não deve apoiar esse tipo de coisa, não deve apoiar partidos de esquerda. Essa gente não quer o bem da nação, essa gente quer reprimir e nos transformar em uma nova Venezuela. Venezuela, você aí cidadão de bem, você aí que ama o nosso país, deve lutar contra esse fragelo que é a esquerda. Olha só o que eles fizeram, uma página séria, honesta e que foi atacada por hackers. Aqui está os vídeos do Brasil Paralelo e infelizmente modificaram o nome. Compartilhe esse vídeo e vamos combater essa organização criminosa que estão nos partidos de esquerda no Brasil.